e fala meu povo meu povo hoje eu trouxe vocês aqui para vocês conhecerem a cidade de Porto de Galinha lembrando a vocês que madruga um amigo de Rio Grande do Sul salve para madruga para irmã Silva e muitos outros como justiça justa esses abraços serve para vocês e para todos os inscritos do canal galera olha meu povo vim aqui sair de Recife hoje era mais ou menos sete horas da manhã cheguei agora em Porto de Galinha na cidade de Porto de Galinha quer dizer a gente andou mais de oitenta quilômetros de bicicleta para chegar aqui meu povo e desde já vou apresentar essa belíssima cidade para vocês já fiz muitos vídeos aqui de praia galera mas nunca tive uma oportunidade de fazer um vídeo aqui a mostrando a cidade para vocês e hoje venho trazendo vocês para que vocês conheçam um pouco da cidade de Porto de Galinha muitos canal faz vídeo galera vídeo da praia de Porto de Galinha mas não mostra como é a cidade e desde já a cidade é exatamente essa como vocês estão vendo galera é essa cidade de Porto de Galinha lembrando que é uma cidade turística meu povo é uma cidade turística que o custo de vida aqui é muito elevado galera para vocês ter uma ideia para vocês consumir aqui uma garrafa d'água você não desboça uma garrafa de 500 ml no mínimo aqui é três real galera aqui as coisas é cara e aqui é tudo cheio de pousada tudo isso é pousada meu povo é pousada restaurante e aqui a turma anda de bugue para todo canto e a gente tá chegando já no centro de Porto de Galinha a gente abriu ali o vídeo assim um pouco de uma distância para que vocês conheçam um pouco daqui da cidade de Porto galera eu vou entrar ainda nas ruas lateral para vocês ver como é a rua lateral e desde já o ônibus de Porto de Galinha para quem não sabe ele deixa meu povo exatamente aqui ó quando chegar lá em cima eu mostro para vocês e aqui onde vocês vão tem pousada galera aqui tem pousada para todo canto para todo tipo e para todo gosto lembrando que Porto de Galinha tá modernizando cada dia Porto de Galinha tá mudando mudando como Pedro muito empreendimento galera vem para cá para porto de Galinha todo mundo quer ter um aqui um uma pousada todo mundo quer ter um restaurante todo mundo quer ter um hotel aqui meu povo porque Pedro porque porque aqui aqui meu povo o capitalismo aqui é muito grande galera então é todo mundo já quer vir para o lado de cá meu povo olha aqui é uma pousada galera isso é uma belíssima pousada aí ó tá vendo uma pousada bem que pousada linda bacana essa pousada aí eu não sei o preço galera assim dentro das pousada porque a gente não tem costume de entrar nesses cantos mas que você vai conhecer junto com a gente vamos embora sem mais delonga aqui amor povo isso aqui é estacionamento esses carros aqui as pessoas estão dentro das pousada ou mesmo é na praia galera fica porque a gente fica aqui na praia porque a praia é muito próxima daqui aqui é já entrada aqui de Porto de Galinha tá vendo esse esse altidão aí ó Porto de Galinha piscinas naturais então primeiramente eu vou levar vocês para conhecer a rua galera depois a gente desce lá para praia para vocês verem a praia é Pedro porque a praia é meu povo a gente eu já vi muito vídeo de praia mas esse vídeo ainda aqui vocês vão ver a praia e aqui é a entrada principal de Porto de Galinha e aí ó tem um pé de serra aí ó e aqui a feijoada aqui é topada uma feijoadinha aí ó feijoada do meu sonho tá vendo meu povo e aqui é a entrada que a gente entra para Porto de Galinha vocês que não tem conhecimento vamos chegar aqui nesse posto aqui esse posto é a entrada principal da cidade meu povo vamos atravessar que os carros aqui param automaticamente eles param galera tá vendo é ao usar bombeiro aí usar bombeiro mete bronca aí ele para na hora e o sofoneiro tá aqui meu povo olha o sofoneiro aí meu povo e a gente vai entrar na cidade galera aqui é a cidade de Porto de Galinha ó Fala aí Marcos olha o seu bombeiro aqui em Porto de Galinha o triangueiro olha o triangueiro aí quadrado triângulo vai começar a tocar lá agora vai começar a tocar lá na beira praia em Porto de Galinha aí tá certo na praça de viragem daqui a pouco em Porto de Galinha aqui é o melhor lugar para você porque essa cidade é melhor de morro pé de serra daqui a pouco vou passar por lá vou ver você tocando vou dar uma paradinha lá então valeu meu irmão aí é o triozão bombeiro aí aqui pé de serra aí galera que vai lá para a beira da praia e forró cheiroso ó quem cheira é você de aí mano que cheira é nós valeu meu irmão bom trabalho aí meu irmão tá aí aqui a entrada galera de Porto de Galinha aqui é é o rei do pastel ó olha costelão grill e fica tudo aqui na na parte da entrada lembrando que esse restaurante aí é bacana e barato meu povo a partir de 25 reais você já mostra aí ó e aqui ó meu povo a gente vê a entrada de Porto de Galinha para vocês verem que o canal coisa de Recife como é meu povo a gente veio de bicicleta galera não é mole não a distância vocês não estão percebendo nem imaginando porque vocês a maioria não são de Recife aí não tem dimensão da distância mas a gente andou meu povo mais de 80 para 90 quilômetros para chegar aqui só para vocês terem ideia galera a gente saiu eu saí de casa era sete horas da manhã já vai dar duas horas da tarde eu acabei de chegar aqui em Porto de Galinha e aqui é bom porque aqui de entrada aqui ó tem muitas lojas como vocês podem perceber ó aqui é loja para vocês comprar acessórios para ir para levar para a praia tá vendo aqui ó vocês tenham aqui ó uma sorveteria bem de esquina aqui e a cidade é essa ô Pedro minha amostra cidade de Porto de Galinha danada essa é a famosa cidade de Porto de Galinha meu povo lembrando que nesse exato momento tem muitas pessoas é saindo para ir para suas casas mas também tem muitas pessoas que estão chegando nesse exato momento galera aqui é esse momento é nós que estamos chegando e vocês não vão ficar sem conhecer essa cidade maravilhosa essa cidade de Porto de Galinha Pedro onde é que fica essa cidade galera essa cidade aqui fica em em Pujuca galera mas é localizada em em Pernambuco meu povo Recife tá vendo meu povo e assim tá sim a cidade ó como vocês estão vendo aqui é só a parte da entrada e aqui na entrada vocês têm muito restaurante restaurante galera ô Pedro chegando aí vai ter facilidade para eu assim almoçar lanchar essas coisas vocês não vão sofrer sobre isso meu povo aqui é uma cidade que é uma cidade completa galera pense numa cidade completa e aqui é só entrada meu povo a gente ainda tá na entrada da cidade a entrada é assim ó como é uma cidade que respira muito turismo galera aí tem muito artesanato tem muito comerciante aqui ó e muito restaurante meu povo tá vendo o restaurante aqui ó é na beira da pista mesmo como vocês podem perceber e notar galera tá vendo o restaurante é na beira da calçada meu povo da pista da pista principal e eu vou mostrar para vocês ali ó que os pratos não é muito caro como ali tem um frango ali ó 44 real aquele frango ali ó meu povo que é nesse restaurante aí ó mas tem também umas pedida aqui boa olha um galetinho aí por 120 e 112 real mas também 112 real mas tu vai entender que vai comer 4 pessoas como tem ali na praga 4 pessoas consegue comer aí sossegado galera então tá barato demais é 100 para 4 pessoas dá o que 20 e pouco para cada meu povo então 25 para cada então posso dizer a vocês que tá barato e vocês vão comer à vontade olha galera e aqui ó a gente tá chegando aqui já na um dos dos portal principal de porto de galinha que é esse portal aqui que muitas pessoas também param para para tomar para tirar uma foto galera e aqui ó música ao vivo aqui é assim ó galera tá vendo meu povo música ao vivo você fica aí super de boa meu povo ô Pedro será que tem muita gente na praia meu povo isso aí que tá saindo aí meu povo isso aí não é não saiu é dois por cento que tá na praia a praia eu posso falar para vocês que deve tá lotada assim aí como é que tu vai dizer para mim assim como é que tu sabe Pedro se tu chegou agora meu povo porque essa praia aqui é muito procurada vamos nessa rua aqui para gente conhecer um pouco dessa rua meu povo eu disse a vocês que a gente vai explorar muito aqui as pousada é os cantos daqui de porto de galinha depois a gente desce lá na praia para vocês conhecer a praia ô meu povo vocês acha que eu vim lá de Recife andei andei mais de 80 km de bicicleta para chegar aqui é só mostrar pra eu quero mostrar para vocês a cidade todinha de porto de galinha meu povo vocês vão que tem a curiosidade de conhecer a cidade aí vai conhecer agora cidade todinha porque se eu for mostrar para vocês só a parte das praias galera vocês não vão conhecer a cidade ó tá entendendo e aqui ó vocês vão conhecer a cidade junto comigo lembrando que eu tô indo bem lento galera bem lento para que vocês conheça a cidade da melhor forma e aqui ó como vocês estão vendo aqui ó tem muitos é restaurantezinho ó é hamburgueria mas assim esses aí só vai abrir a noite meu povo esses aí só vai abrir a noite e assim no meu ponto meu povo de vista apesar que eu sou daqui de Recife já venho muitas vezes para aqui meu povo vou falar para você galera aqui é uma boa pedida para que vocês venham aqui para porto de galinha e conhecer esses lugares meu povo aí ver vocês só ver através do vídeo através de é através do vídeo da televisão e vocês ficam assim doidinho para querer saber como é a cidade a cidade eu posso falar para vocês é uma cidade excelente galera pense numa cidade excelente e aqui ó você tem até uma linguiça aqui galera aqui tá no valor de sete reais nove reais oito reais que diga tá vendo então linguiça de bode ó e tem linguiça normal tá vendo pão de alho nove sete e noventa e tem aqui ó vinte e dois reais batata frita picanha e aperitivo setenta e cinco real então quer dizer meu povo tá barato galera barato barato ô Pedro como é porque tu diz que tá barato meu povo vocês estão assim numa cidade é que o custo de vida aqui é alto galera muito alto como vocês estão vendo a cidade aqui respira turismo então tudo aqui é caro e você ver um prato de um prato de almoço para duas pessoas por setenta e pouco reais tá barato meu povo posso falar com toda sinceridade para vocês vamos direto depois a gente entra por outra rua lateral a gente vai explorar eu vou explorar com vocês o máximo galera então peço logo que vocês tenham um pouco de paciência porque porque muitos inscritos meu povo gosta também que a gente não faça é o vídeo muito rápido galera as pessoas querem que a gente também vai mais um pouco lento porque a gente também tem que lembrar meu povo que muitas pessoas que assistem o vídeo é pessoas novas pessoas jovens é pessoas maduras e pessoas já tem que trabalhar com a certidade então a gente também tem que abraçar todas as idades pensando em todos galera a gente não só pode pensar só é na classe mais jovem a gente tem que pensar em todos meu povo porque a gente faz vídeo para todos e a gente vai entrar lá na frente mais galera eu vou levar vocês a gente vai entrar para a gente vir pegando a costa da praia todinha no povo isso aqui é tudo turista galera tá vendo tudo turista já estão se organizando já para ir simbora já passou aqui o final de semana e já estão já se organizando meu povo eu creio meu povo que eu vou falar para vocês aqui eu acho que cento e um alguma coisinha a pessoa consegue alugar aqui uma pousada consegue alugar aqui uma pousada vamos entrar nessa rua aqui nunca entrei nessa rua aqui vou entrar junto com vocês tem pizzaria galera tem uma pizzaria de esquina aqui vocês compra coco aqui vocês compra bebida se precisar de bebida o bom de comprar bebida assim é longe da longe da lá da praia galera é que o que Pedro é que vocês não vão galera é vai economizar um bocado se você por exemplo você for lá para a praia comprar uma coca-cola uma lata mais ou menos você vai gastar sete reais aí vocês compra nessas ruas assim ó longe da areia vocês vão vai fazer uma economia meu povo Pedro mas eu vou ter que andar é meu povo mas você vai andar mais ou menos o que cinco minutos sair da praia para vir comprar nessas barracas nesses depósitos longe da areia mas também você vai economizar meu povo o importante não é você não vai olhar o que você vai andar você olhe o que você vai economizar galera a questão é economizar assim meu povo esse lado de cá eu nunca andei não galera nunca andei eu tô andando junto com vocês meu povo o Pedro tá saindo é um pouco da 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 praia não tô tô saindo galera mas eu posso ir ali na frente mais e a gente pode voltar na outra rua tá entendendo o que mais tem aqui é rua para a gente voltar meu povo então não se preocupe eu quero fazer levar para vocês é um pouco de conhecimento aqui da praia de Porto de Galinha galera bora Mago é nóis ó um apartamento aí para vender ó outro para vender ó agora sim né vou falar para você uma coisa assim um apartamento assim daquele tamanho ali que a gente viu ali mais ou menos você não vai gastar menos de um milhão não galera tá noço Pedro um milhão é aqui aqui gasta meu povo eu vejo na comunidade que eu moro é uma casinha é assim fraquinha galera a gente as pessoas não quer vender por menos de cem duzentos galera então é caro meu povo as coisas aqui funcionam desse jeito ó e aqui vocês tem muitas opções de bugue galera vocês assim que quer conhecer os pontos turísticos aqui vocês andam de bugue aí não é caro não galera é barato demais também não é tão barato mas é barato que dá que dá para pessoa ir meu povo ó aqui ó essa parte aqui como a gente pode perceber é uma pracinha meu povo é uma pracinha mas assim é um canto meu povo que qualquer uma pessoa quer morar aqui em Porto de Galinha seja na parte mais mais distante na parte mais próxima todo mundo quer vir morar aqui galera quem aqui não queria morar aqui eu mesmo que eu queria morar aqui assim muitas pessoas aqui é das antigas meu povo a não ser essas essas casonas assim esses hotelzinhos essas pousadas grandona aí aí as pessoas que tem mais dinheiro mas pronto essa casa aqui mais ou menos essa aqui ó isso aí é tudo pessoas mais antigo antigo aqui no bairro galera que conseguiu pela uma sorte é ter oportunidade de morar aqui então por isso mesmo ninguém vende nada aqui barato não meu povo essa rua aqui a gente não sabendo a gente está na praça Vicente 3 aqui eu não sei para onde a gente vai então a gente vai voltar a gente vai voltar para a gente conhecer outros outros outras ruas galera bora Mago tudo bem é muito bom não não rapaziada a pessoa ter a pessoa que teve a oportunidade de que que Deus abençoou para que morasse é uma parte assim litoral deve ser gratificante demais não você se acordar está bem pertinho da praia eita que deve ser uma maravilha vamos nessa rua aqui que a gente não entrou nessa rua aqui para a gente ver aqui essa rua aqui tem muitos pé de mato galera isso aí é faz o que faz com que a rua chega pronto eu estou passando aqui estou sentindo aqui uma frieza tão gostosa que vocês não imaginam galera bora Mago uma friezinha tão gostosa que vocês não imaginam e aqui tem saída eu acho que vamos ver a gente só sabe vendo galera então será que eu acho que ali tem uma entrada ali deve ter uma saída mas eu acho que não tem não então se não tem nós volta galera é assim meu povo a gente não conhece o bairro a primeira vez que a gente está aqui então se a gente entra numa rua não consegue saber onde é que vai sair ou se não tem saída não é vergonha não galera a gente volta para a gente olha tem uma bolsa em cima do carro tá ouvindo Mago aí a gente volta porque não é vergonha meu povo o forte daqui é muito bug galera a pessoa que tem um bug aqui vou falar para vocês a pessoa a pessoa não trabalha mais para nada galera a pessoa tendo um bug aqui oxe esses caras de bug aqui por semana meu povo ele tira mais de cinco mil reais brincando 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 vou falar assim descontando a gasolina puta mil reais de gasolina para tirar uns quatro mil por mês por semana galera porque todo dia meu povo é uma pedaça bombada assim é só tem muita gente no domingo é o que é a semana todinha meu povo a semana todinha tem gente diferente das outras praias de Recife diferente das outras praias do Recife galera aqui tem gente é a semana todinha meu povo tá vendo parei um pouquinho aqui para descansar galera tô cansado seu amigo Pedro hoje é preenso num vídeo que eu fiquei cansado meu povo aí tu vai me perguntar por que Pedro meu povo vim lá de Recife para Caves assim eu vim de bicicleta meu povo sabia que ia ser cansativo demais e porque tu fosse de bicicleta danado ó meu povo ser sincero para vocês eu podia vir de ônibus mas se eu fosse vim de ônibus eu só ia poder fazer vídeo na beira da praia eu não ia poder aí eu não ia poder mostrar a cidade para vocês porque eu ia andar muito assim o vídeo ia ficar muito longo então eu vim de bicicleta para poder conhecer muito mais da cidade com vocês galera aí eu vim me quebrando todinho meu povo passei Recife aí passei ali por Jaboatão passei por Cabo de Santa Agostinha Pontezinha para chegar aqui galera por isso que eu falo para vocês meu povo as vezes eu falo outros canais de YouTube fica chateado comigo galera por causa que pela minha sinceridade pelo meu jeito de falar eles ficam com raiva porque eu falo a verdade meu povo aí aí gente eu estou cansado galera mas mesmo assim vocês vão conhecer aqui ponta a ponta quando eu me lembro que eu vou estou fazendo um vídeo para vocês todo aquele cansaço ele desaparece galera desaparece mesmo porque eu quero levar para vocês o melhor não o pior e desde já galera se vocês quiserem ajudar o canal Coisa de Recife ajuda aí meu povo o canal não tem nenhuma renda não galera como eu falo para vocês não tem eu falo de coração meu povo então se vocês ajudar meu povo as coisas vai melhorar mais galera você vai conhecer mais lugares então meu povo se vocês for tocado de alguma forma aí galera faz uma contribuição aí com o Pix galera pode ser de qualquer forma de qualquer valor e outra seu nome vai aparecer aqui na tela do vídeo meu povo para o mundo inteiro ver meu povo que você chegou junto e você está apoiando o canal Coisa de Recife para que tenha manutenção meu povo se eu tivesse dinheiro eu não vinha de bicicleta galera vinha de ônibus vinha de ônibus eu vou parar ali até aqui para mostrar para vocês galera estou para mostrar para vocês para vocês verem como a gente está aqui hoje meu povo olha meu povo dei uma paradinha aqui para vocês verem como a gente está galera a gente está sim meu povo só com essa garrafa d'água que vocês estão vendo aqui só com essa garrafa d'água aí meu povo está vendo como a gente está está vendo até a cela meu povo até a cela está na misericórdia mas mesmo assim não impede e não empata galera até a cela está na misericórdia meu povo mas mesmo assim não impede e não importa e não impede não meu povo que eu venha que eu venha aqui para os cantos trazer imagem para vocês daqui de Porto Galinha meu povo por isso que eu digo se vocês tiverem a oportunidade galera de abençoar o canal abençoe no fundo do nosso coração meu povo no fundo do nosso coração vocês estão abençoando o canal que é de um homem trabalhador galera que está tentando trazer para vocês conhecimento daqui de Recife e desde já meu povo é isso eu sei que você vai ser tocado de alguma forma e sempre todo mundo sabe meu povo que o brasileiro sempre ajuda outro brasileiro e principalmente quando os brasileiros reconhecem que aquela pessoa está sendo esforçada galera aquela pessoa aquela pessoa está fazendo por onde para que seja abençoado é isso meu povo e desde já que Deus toque no coração que Deus toque no coração de cada um de vocês meu povo eu acho que ali a gente já pode descer ali para a gente conhecer a praia vamos entrar nessa parte aqui pronto aqui a gente já tem uma entrada aqui ó que a gente já pode descer para a gente ver a praia agora lembrando para vocês eu não sei como a maré está galera se a maré estiver cheia não tem como a gente descer descer para a gente andar na beira da praia porque eu estou de bicicleta aí dificulta muito galera queria eu te ver se tiver raso para a gente ir assim ó devagarzinho sem estresse pode vir meu amigo boa tarde meu irmão boa tarde as ruas são um pouco apertadas galera aí você tem que ter o bom senso tanto o pedestre tanto as pessoas que estão de bicicleta tanto as pessoas que estão de carro meu povo tem que ter o bom senso e a compreensão galera então eu tive eu ali naquele exato momento eu tive a compreensão que tinha que deixar ele passar para que nós prosseguisse nosso caminho aqui está fazendo obra onde você anda aqui em Porto de Galinha meu povo está tendo obra e com força aqui é uma das entradas da praia uma das entradas mas assim se for o canto forrinho para a gente descer eu não vou descer por aqui porque tem um canto ali também bacana e dá para a gente descer galera a maré está seca ou está cheia? ela está enchendo está enchendo não conhece bem aqui? não porque eu queria que eu vim eu vim numa posada chamada beija-flor que eu sei que é por aqui pergunta esse é um desse carro aí ver se ele conhece mas dá para andar de bicicleta ali na areia da minha amiga? vamos lá vamos lá ver galera se dá para a gente andar de bicicleta se der nós andamos não tem isso não meu povo aqui é uma das entradas meu povo aqui são uma das entradas de Porto de Galinha e o mar está belíssimo isso o mar está bonito meu povo vocês que gostam aí de mar que nem eu o mar está excelente a água chega está azulzinha meu povo vamos ver se dá para a gente passar ali né galera a maré está seca ou está enchendo Mago? está cheia vim mano tem como o cara ir de bicicleta vem? tem tem pô pela beirada aqui dá para o cara ir devagarzinho mas montado não não montada não mas dá para ir de boa né? na caminhada dá valeu meu irmão pronto galera a gente vai por aqui mesmo devagarzinho caminhando meu povo agora essa marizinha na bicicleta acaba com a bicicleta velho mas vamos ver se dá para a gente ir galera eu chego aqui em Porto de Galinha é fazer tudo aqui amostrar a cidade e não amostrar a praia meu povo eu não fiz nada aqui em Porto de Galinha então por isso mesmo que a água pode estar batendo na canela vocês vão conhecer aqui a praia de Porto de Galinha meu povo vamos dar ele por aqui galera ó meu povo aqui ó como vocês estão vendo o mar está excelente e ver como o mar está bonito galera ver como a praia de Porto de Galinha está bonita meu povo então vamos lá vamos lá vamos lá